Fala galera! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DRIP CRAFT! Nossa linda é uma série de Minecraft comodos no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos, cheirosos do nosso YouTube Brasil. No vídeo de hoje, minha gente linda, ManoLajotaPvp está aqui mais uma vez para fazer um upgrade top na nossa armadura. Que eu gosto tanto de mexer, é muito legal. E antes de começar o vídeo, queria falar que ManoLajota quer muito voltar com os dois vídeos por dia. Então comentem nesse vídeo específico aqui, comentem um montão tudo o que vocês querem ver aqui na série ou até fora da série e tudo mais. Porque eu vou ler todos os comentários desse vídeo e pegar como base para fazer alguma coisa, fechou? Mas antes de começar a nossa armadura, gostaria de pedir para todo mundo, deixa o gostei aí no vídeo, mano. Se inscreve no canal do ManoLajota, que é muito importante. E se esse vídeo aqui chegar a 50 mil gosteis, eu faço uma maratona de uma semana, postando 3 vídeos por dia, fechou? Então deixa o gostei aí e se inscreve no canal. E ó gente, só tem eu e o Danão no servidor hoje, que da hora, né? Mas bom, antes de começar qualquer coisa aqui no servidor, tá tendo um comentário em todos os vídeos do canal. Vocês estão comentando muito isso. Por exemplo, o Gelinha aqui, ele comentou. Lajota, LGTJ, Jotinha, tem um item chamado Hearth Container, que dropa do Eater. Cada um desse item te dá um coração de vida a mais. Up pra ele ver. Só que tipo, não é o primeiro comentário desse. Eu já vi no mínimo uns 40 milhões. Então, se eu não me engano, não dá pra utilizar isso. Mas, por via das dúvidas, vamos tirar essa armadura aqui. Vamos colocar minha armadura aqui bonita. E vamos pra cidade. Pra quem não sabe, aqui na loja do Nono, vende cabeças de Wither. Então, como que é pra um teste, vamos pegar daqui já direto. Cada um é um real e eu peguei seis. Vou dever seis contas aqui pro Nono. Então, seis contas aí, Nono. Parabéns. O Elquinho tem uma área pra matar o Wither aqui na dimensão de mineração. Vamos spawnar os Wither aqui então. Eu tô passando de forma rápida, por causa que é apenas um teste e eu acho que a gente nem demora pra matar o Wither. Então, nem tem porque se preocupar tanto. Porém, absorção de dano só pra garantir e spawnar o Wither. Deixa eu ligar minha magia aqui. Na hora que ele explodir, eu tava com magia e... Bum! Pronto. Derrotamos o Wither. Ele dropou o Huff Container. Dropou uma Esmeralda, um Core Shard e uma Estrela do Nether. Vamos matar mais um só pra garantir. Tá, vamos lá. Ele explodiu. Vocês viram? Tava pegando o Hit. Ó, dropou outro... O Core Shard não junta? Tá, pegamos várias coisas. Vamos pra casa. Sabe, gente, eu sei que não tem muito a ver com o vídeo, mas eu queria falar que eu tô feliz hoje. Eu tô me sentindo uma felizão, mano. Sei lá. Eu gosto de ter vocês na minha vida. Obrigado. Eu tô feliz, sei lá. Enfim, vamos dar uma olhada aqui em nossos itens. Bom, ganhamos um Core Shard. Basicamente, a gente clica nele junto com o beacon de um reator do Nether, que vai fazer alguma coisa do mod de Pyromancer. Porém, esse bagulho, ele não serve pra nada muito útil pra gente. A outra coisa é Nether Star, que serve pra várias coisas. A outra é o Huff Container, que é o que vocês comentaram. Vou pegar ele aqui e vou clicar com o direito. Ó, estou clicando. Vou mostrar aqui pra vocês que eu tô clicando. Segurando o shift e clicando e não acontece nada. O rolê do Huff Container é que, por mais que ele fale que ele aumenta a minha vida, ele é do mod Paraglider. E pra quem tá vendo aqui agora, o mod do Paraglider é o mesmo da Estátua da Deusa. Então é esse mod aqui, da Estátua da Deusa, que aumenta a minha vida quando eu coloco o Spirit Orb, que eu já fiz em outro vídeo, é o mesmo do Huff Container. Aí se a gente tem uma estátua amaldiçoada, que dá pra trocar Esmeralda e Huff Container por vida. Ó, vou pegar a Esmeralda. E ó, aqui ó, ele troca um Huff Container por uma Esmeralda e uma Essência. Vou clicar aqui. Eu perdi um de vida. E aí ó, agora eu consigo clicar aqui e utilizar meus corações. Porém, a minha vida não vai mudar, por causa que eu continuo com a mesma continha que eu tinha antes. Ó, vou tirar mais uma vez e mostrar pra vocês. Ó, perdi um coração e coloquei um depois que eu não consigo colocar mais. Porque o mod do Paraglider, ele permite a gente aumentar a nossa vida em até 20 vezes. Então, se ele é 20 vezes com esses corações, ou 20 vezes rezando aqui pra estátua, não vai mudar nada. Porque eu só posso 20 vezes. Agradeço a dica, porém, infelizmente, não funcionou. Mas, se vocês souberem outras formas de conseguir vida, pode comentar que eu tenho interesse. Fora o anel de iodinho que eu já quero fazer ele, tá? Agora, outra coisa que eu quero fazer é reparar a minha armadura aqui de Living Helmet e meus outros itens. Você pode estar pensando, nossa, La Jota, por que você não coloca o Eternal Stellar aqui na sua armadura pra ela ficar indestrutível? Por causa que, como eu vou dar vários upgrades nela, ela vai resetar. Então, tipo, não adianta fazer isso agora. Porém, ainda dá pra deixar ela indestrutível com o Eternal Stellar. Pra fazer ela, eu vou precisar de um Slime Steel Reinforced. Vamos ver se o Deletinho não tem na fornalha dele, porque a minha ainda não foi montada de novo. Ó, a gente joga Mobidian aqui. Slime Steel. Ah, beleza, ele tem os bagulho. Ótimo. Aí, pronto. Agora a gente coloca eles aqui. E vai faltar os quatro Slime, né? Então, deixa eu ver aqui. Slime. Um, dois, três e quatro. Prontinho, esquentou todos. Agora a gente vem aqui e coloca eles. Pronto, fizemos uma Eternal Stellar. O rolê legal dela é que é o seguinte. Se eu clicar com o direito nela, vai reparar toda a minha armadura. Bom, e como você pode ver, só esse único clique na Eternal Stellar reparou praticamente o meu inventário inteiro. Tem coisas que não dá pra reparar. Tipo, esse aqui que usa energia e esse aqui que usa mana. Mas ele tá reparando até o Tizzle e a durabilidade dele é gigantesca, meu Deus. Mas tá reparando. Tá reparando também esse meu marretão de Chibnit que eu coloquei aqui só pra reparar também. E ele vai assim. Ele vai reparar literalmente tudo. Ó, por exemplo. Enquanto ele repara aqui, vai demorar um pouco. Vamos ver se eu acho algum item na base do Apu que tá bem ruim pra reparar aqui. Ó, tem uma enxada de ouro. Reparou. Tem esse cajado dele aqui, ó. Reparou. Esse capacete vai também. Esses itens aqui loucos dele que eu não sei o que que é. Esse outro aqui também. Esse outro aqui também. Enfim, como vocês podem ver, com um único clique eu reparei literalmente tudo do meu inventário. Muito legal, né? Esse bagulho aqui do Tizzle vai demorar um pouco ainda. É, gente. Eu literalmente reparei tudo que dava. Eu nem sei se tem mais coisas que dá pra reparar. Mas... Foi bem legal fazer isso, pra ser sincero. Me diverti. Tá quase acabando de reparar esse último item aqui que falta 5 de durabilidade. E me deu umas ideias interessantes. Agora que a gente já fez tudo isso, a gente pode finalmente começar a evoluir nossa armadura. E bom, hoje o que a gente vai evoluir aqui do mod do Blood Magic é a gente levar o nosso altar até o nível 4. Que é esse daqui. Mas, algum de vocês pode estar se perguntando. Lajota, o porquê você vai evoluir o altar pro nível 4? Ele já tá no nível 3, já tá bom, já tá bonito, né? Eu já consigo fazer muitas coisas, inclusive minha armadura com o nível 3. É porque é o seguinte. Se você olhar meu peitão aqui, os pontos de melhoria dele tá em 98% e ele não passa disso. E ali o Health, que é o de aumento de vida, ele tá em 5. E esse é o negócio que eu quero utilizar pra aumentar a minha vida, pra ficar mais forte. Porém, eu não consigo aumentar ele, pelo simples motivo de ele ficar travado no 5. Se vocês olharem ali ó, eu tenho 1599 pontos de 1600. E ele não passa, porque minha armadura é fraca. E pra evoluir ela, eu vou precisar do altar nível 4. Tá, e o que a gente vai fazer pra conseguir resetar a nossa armadura, pra gente poder pegar todos os encantamentos dela. É isso daqui. É o som da limpeza da alma. Essa estrutura louca aqui. Pra fazer esse item aqui, eu vou precisar de 48 runas. Sendo 8 da água, 12 do fogo, 20 da terra, 4 do ar e 5 de dusk. Eu vou precisar também de 25 mil pontos de sangue. Um ritual diviner, que é um item bem caro pra poder montar a estrutura. E quando eu utilizar a minha armadura nesse item aqui do meio, eu vou conseguir os papéis pra melhorar minha armadura. O problema, é que pra fazer esse ritual diviner, eu vou precisar de Demonique Slate. E se eu vier aqui, eu só consigo fazer com um altar nível 4. Então é por isso e mais outros motivos que eu vou ter que evoluir meu altar. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas... Resumidamente, pra fazer o ritual diviner, eu vou precisar de upgrade pra nível 4. A parte boa, é que pra fazer o altar nível 4, não é tão difícil. Pra começar, a gente vai precisar fazer um montão dessas sunas vazias aqui, pra colocar em umas áreas vazias aqui embaixo. E daí depois a gente vai pra fazer esse bloco difícil chato aqui. Tá bom. E gente, eu tô farmando aqui as pedras e os bagulho louco aqui. Tudo pra poder fazer o altar do próximo nível. Só que eu tô vindo aqui, literalmente, pela cuidinha de sangue necessária pra fazer todos os itens. As pedras ficam baratas, mas os outros itens que vão usar, eu acho que vão demorar horas. Então, eu pensei no seguinte. Eu vou fazer uma farm roubada para solucionar esse problema. Eu tô pensando em fazer desse vidro escuro que bloqueia a luz. Só que eu não sei se mob spawnar nele. Eu preciso saber se algum mob vai spawnar nele. Deixa eu ver se tem algum spawner aqui. Pronto, vim aqui na área que eu e a Sun farm a gasolina. E vou colocar bem aqui um spawner de Enderman. Do básico mesmo. Só pra ver se o mob vai nascer em cima desse vidro aqui. Se nascer, eu já tô com a ideia pronta daí. Então agora o nosso único trabalho é ficar aqui e torcer pra que nasça o Enderman. Vamos esperar. Ó, gente. Peguei ali do outro spawner os upgrades e peguei mais vidros. Pronto, já tem uma quantia boa. Vamos colocar uns upgrades de velocidade e de abundância. Vamos ver o que acontece. Vamos colocar todos, vai. Tá, ele não tá spawnando. Interessante. Quero testar mais uma coisa. Calma aí. Bom, estou numa área distante aqui onde fica a minha farm de aldeão. E vou pegar o meu spawner de aldeão. Vamos ver se pelo menos só o aldeão spawnam no vidro. Porque se eles spawnarem vai ser bom. Ó, tá spawnando. Tá, agora então vamos tirar todos os upgrades. E vamos ver. Ó, até sem upgrade eles spawnam no vidro, né? É, então acho que temos uma solução. Vamos conseguir fazer a farm da hora, galera. Bom, deixa eu devolver os upgrades pra cá, né? E vamos pra casa. O que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro eu vou derrubar essa árvore aqui. E agora eu vou fazer uma estrutura pros aldeões ficarem. Cês vão entender. Calma aí. Ó, gente, saca só. Fiz uma cápsula de vidro interessante, eu diria. Que os mobs vão nascer e vão cair pra cá. Eu não fiz sisteminha pra empurrar os mobs. Porque acho que tem tanto mobs que eles vão se auto empurrar. O rolê é. Eu quero fazer o jeito que os mobs só acabem nascendo aqui dentro. Aqui fora não. Ó, nasceu fora. Será que se eu colocar a grade de ferro aqui eles vão nascer? Acho que... Ah, não sei. Se não nascer é bom. Porque grade de ferro até dá um destaquezinho legal, né? Vamos testar. Vamos esperar um pouquinho e ver se nasce. Tá bom. E se eu colocar o spawner aqui? O meu objetivo é conseguir fazer com que os mobs spawnem só dentro dessa área de vidro. Se eu conseguir isso, eu tô feito já. Bom, por enquanto ainda não tô conseguindo. Eu vou... Eu vou fazer uns testes. Calma aí. Eu vou testar e quando eu conseguir eu volto. Porque vai dar certo. Bom gente, passou um tempo e eu cheguei até uma possível conclusão. Eu fiz esse... Essa área aqui que os aldeões podem cair. E eu fiz um cubo aqui. Esse cubo de vidro aqui era a única opção que eu tinha. Pelo que eu testei tudo de uma forma de nerfar a área. E aí eles nascem aqui. E quando eles chegam nesse canto eles são teleportados pra cá. Dá pra eu fazer tudo aqui com vector plate? Pra empurrar eles de toda a área? Dá. Porém eu não vou fazer porque eu acho que é feio. O meu plano é fazer uma árvore gigantesca aqui pra decorar isso daqui e fazer isso aqui sumir. Aí o que acontece? Só vou chegar aqui nessa área central. E todo aldeão que eu clicar vai morrer no mesmo segundo. Assim gerando sangue. Então agora na teoria a gente tem uma farm de sangue do Blood Magic bem roubada. Vamos testar. Ó. Vocês viram? Vamos testar fazendo todas as pedras que a gente precisa. Ó. A gente nesse exato momento tem 8 runas. Eu preciso. Eu preciso de exatas 28 runas. Vamos craftar elas aqui. Vamos ver se vai tancar né. Ó. Eu vou fazer toda vez aqui olha. Todas as runas usando apenas o sangue daqui e dos aldeões. Eu não vou usar o meu nenhuma vez. Vamos ver se vai tancar até lá. E ó. E tá vindo cada vez mais. Tá funcionando. Isso que eu nem botei o upgrade do spawner lá. E daí se eu precisar aqui ó. Tudo em um hit. E deu sangue. Cara. Legal demais. Enfim. Vamos fazer tudo aqui e daqui a pouco a gente já volta. Bom. Terminamos aqui gente. Foi muito rápido e fácil. Eu gostei demais desse bagulho de poder fazer assim. Agora se a gente pegar a nossa orb de sangue. As pedrita aqui. E vai faltar pedra lisa não vai? Calma aí. Deixa eu pegar mais pedra lisa que vai faltar gente. E pronto. Com isso temos 28 runas em branco. Vamos utilizar elas agora para finalmente dar upgrade no nosso altar. Tá dando certo galera. Tá. Vamos ficar pequenininho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Boa. Colocamos todas as runas aqui debaixo da terra. Agora a única coisa que falta para a gente dar uma melhoria do nível 3 para o nível 4 do nosso altar é trocar esse bloco aqui. Mano. Eu estou tão ansioso para poder finalmente melhorar nossa armadura. Mano. Vai ficar tão da hora. Tá bom. O próximo bloco que a gente precisa para melhorar o nosso altar e finalmente passar para o nível 4 é o pedra de sangue. Para fazer a pedra de sangue a gente precisa de pedra lisa. Qualquer pedra. E weak blood shard. Esse fragmento de sangue fraco. Para fazer ele a gente precisa de um alchemical reaction chamber. Com uma master blood orb que é só melhorar aquela nossa. Aquela nossa. Aquela nossa endorpeio de sangue. Colocar um sanguíneo e reverter. Fácil. E pronto. É isso. Na teoria é isso. Então vamos lá. Para gravitar o alchemical reaction chamber. A gente vai precisar de uma yumbu dead slate. Que precisa de. A yumbu dead slate é só pegar. Tá bom. Tá bom. Vou precisar de pedra lisa então. Vou pegar uma pedra lisa. Vou colocar aqui. Porque esse aqui vai precisar de muito sangue. Ainda bem que a gente fez essa farm galera. Depois de um tempo que a gente coloca a nossa pedra aqui. Ela vira a blank slate. A gente deixa ela mais um tempo aqui. Pegando mais sangue. E ela vira uma reinforce de slate. E daí agora com nível 3. Pegando mais sangue ainda. Esperando um pouco também. Que vai demorar mais agora. Ela vira uma yumbu dead slate. Que é que a gente precisa para o craft. Vamos ter que fazer mais uma dela. Obviamente né. Só que vou precisar de mais sangue. Então como agora vou precisar de muito sangue. Eu vou pegar os upgrade para o spawner. Calma aí. Tá. Agora vai spawnar muito. Tanto que nem vou precisar arrumar as vector plate aqui. Vamos colocar a pedra aqui. E eles morreram assim. Faz ganhar sangue será? Tá? Bom. Eu não vou encostar mais nada. Vamos ver se ele vai tankar até o final assim. Pelo jeito só funciona se eu acertar eles. Então vamos fazer assim. Tá. Temos tudo menos a blood orb. Serve qualquer uma? Será que serve a minha? Vamos ver. Não. Tá bom. Para fazer uma blood orb. Um pouco mais avançado. Eu posso botar um bloco de ouro aqui. Vai gastar muita energia. Mas tá de boa. Porque nós temos os aldeões aqui para girar mais. E vamos ficar jogando sangue aqui dentro. Para ele conseguir fazer a tempo. A nossa bola de sangue. Cara. Na moral. Essa farm está muito quebrada mano. Eu estou economizando um processo. Que normalmente demoraria umas 6 horas da vida real mano. Essas são aquelas famosas farm que a gente fala. Essa farm vai me fazer ser banido. Porque meu Deus. Essa aqui ficou boa galera. Bom. Vamos pegar aqui a nossa. Magician blood orb. Vamos linkar a minha sem nenhum motivo. E vamos jogar ela aqui. Agora. A gente vai ter um. Alchemical reactant chamber. Olha. Ele volta para gente. Que legal. Bom. Já que esse bloco é meio feio. Eu vou deixar ele aqui. Olha. Ele não atrapalha nada. Ah. Vai segurando. Tá. Eu enchei ele de sangue também. Com 150 mil de sangue. Meu Deus. Bom. Pelo que eu estou vendo aqui. Para poder fazer o weak blood shard. Que é o que a gente quer. Eu vou ter que fazer essa tesourinha. E essa tesourinha a gente faz. No hellfire forge. Que é uma fornalha. Do fogo. Do inferno. Meio estranho né. Porém. Para fazer ela. É até que barato. Como vocês podem ver ó. Eu vou colocar só uma única pedra aqui. Vou ganhar uma blank slate. Vou colocar ela aqui. E pronto. Com isso. Já temos a hellfire forge. Vamos colocar ela aqui. Só para ver como ela é. Nossa. É da hora. Mano. Eu acho que vou deixar ela aqui. Eu gostei dela aqui. Daí se eu quiser acionar o bloco de baixo. Que é só clicar pelo cantinho. Tá aqui ó. Tá lá. Agora. Eu vou precisar de uma pedra. Uma tesoura. Um ferro. E um budé de slate. Tá bom. Ferro. Pedra. Uma tesoura. E mais uma pedra. Taca a pedra aqui. Espera um pouquinho né. Vai virar mais slate. A gente espera um pouquinho mais. Boa. Temos uma reinforced. Então agora o próximo passo. Só falta cinco mil aqui. Não vai demorar tanto. Vou até usar o meu próprio sangue aqui. Pra não ter que pegar do spawn nesse momento. E pronto. Temos uma uma. E um. Ah esse bagulho louco aí. Tá. Tesoura aqui. Pedra aqui. Ferro aqui. E a slate aqui. Eu acho que vai precisar de uma orbite de sangue né. Ah. Entendi. Porque não tá funcionando. A gente vai precisar de um. Como um tartaric gen. E a gente. Pra fazer o craft da tesoura aqui. Não tô conseguindo. Porque eu preciso do. Da tartaric gen. Só que pra fazer tartaric gen. A gente precisa de uma lesser tartaric gen. Que é um item bem. Nada vezinho. Que tudo no final se resume até uma. Demon Will. Demon Will basicamente é um item que eu vou. Capturar a alma do mob. Por assim dizer. Ó. Pra fazer ele é bem fácil. A gente pega uma linha. Coloca ela aqui. E espera virar esse. Soul Snare. Ó. Aqui tem um zumbi. Beleza. Ó. Tá aqui a Soul Snare nele. Só que o Creeper roubou. Roubou meu zumbi. Então no final deu tudo errado. Calma aí. Calma aí. Vou fazer uns três. Só por precaução. Vai que dá problema de novo. Pronto. Fiz três aqui. Só a gente achar algum mob aqui em algum lugar agora. Se você não vai funcionar. Ah. Eu acho que talvez funcione no esqueleto. Vamos ver. Assim. E agora eu ataco ele. Vamos ver se funcionou. Ah. Funcionou. Boa. Conseguimos o Demon Will. Vamos fazendo esses zumbis aqui também. Vai. Ó. Aqui não dropou. Ó. Agora foi. Será que é só com o esqueleto? Bom. Não importa. O que importa é que a gente conseguiu. Temos dois Demon Will. Agora o bagulho vai pra frente. Tá. Agora a gente tira tudo esses itens aqui. Coloca. Headstone. Ouro. Vidro. Lápis. E o Demon Will. Aqui. E com isso a gente vai ter um Pretty Tartaric Shard Gen. Ó. Gente. Seguinte. Agora que a gente tem o Pretty Tartaric Shard. Pra fazer o próximo craft a gente precisa de mais um dele. Porém. Você tá vendo que ele tem uma barrinha aqui? A gente tem que carregar essa barrinha. E pra carregar ela a gente vai precisar de mais um desse. É meio engraçado isso né. Então já que a gente vai precisar de mais um. Vamos graftar mais um. Então vamos lá. Headstone. Ouro. Vidro. Lápis. Temos uma Pretty Tartaric Gen. Agora a gente pega ela aqui. E coloca uma espada de ferro. Mano. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Saca só. E temos uma espada sentiente. Vou chamar de sentinela. Deixei ela indestrutível aqui. Pra durar mais. Agora que a gente tem essa espada aqui da sentinela. Pra gente conseguir o Will. É só a gente pegar mobs. Que nem o esqueleto. Que a gente matou aquela hora. O Bruninho. Ele tem uma mob farm disso. Então vamos utilizar a mob farm dele. Ó. Só nessa brincadeira. A gente temos 16.5 Will. Bom. Eu vou lotar esse Shard aqui. Daqui a pouco a gente volta então. Que agora vai dar bom. Pronto. Farmei um pouco aqui. Tenho 64 Will. E agora. O que eu faço. É botar uma Headstone. Ouro. Vidro. Lápis. Com esse Demon Will. Que eu tenho aqui. Com 3 de carga. Faço um Pretty Tartaric Gen. Colocando ele aqui. Com diamante. Lápis. E redstone. E coloco esse Pretty Tartaric Gen. Carregado. Que eu tenho aqui como combustível. E com isso. Eu vou ter o Lesser Tartaric Gen. Aí agora. Eu vou fazer o mesmo processo. Para evoluir até ele. O nível comum. Que eu coloco ele aqui. Coloco ouro diamante. E o Embuda de Slate. Vamos ver se vai funcionar. Tá bom. E agora. A gente só espera ele carregar. E com isso. A gente vai ter um Common Tartaric Gen. E pronto. Depois de fazer todo esse processo. A gente finalmente está pronto. Para fazer a nossa evolução no Modpack. Agora que nós temos duas. Common Tartaric Gen. A gente consegue fazer os Crafts. E como a gente farmou. Um montão de Will. Lá na Farm de Mob. A gente consegue fazer tudo. Eu só preciso esperar. Essa pedra evoluir até o nível máximo. E foi. Temos a Embuda de Stone. Agora a gente pega aqui ó. Dá uma limpada aqui. Só para não ter problemas. Vem aqui ó. Tesoura. Ferro. Pedra. E um Bué de Slate. Tá. Só está tudo fora de ordem. Deixa eu colocar na ordem certa agora né. Tá bom. Então com esse Craft Kiss. Se tudo der certo. A gente vai colocar aqui. E vai funcionar. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Temos a tesourinha. Bom. E agora que a gente finalmente fez o upgrade da tesourinha. Como ele é bem caro. E tem poucos usos. Vamos deixar ele indestrutível com a Terra de Stellar. E ele está finalmente indo. Eu estou tão feliz. Agora a gente bota ele aqui. E agora a gente vai precisar de uma plantinha do mod. Que está bugada. E não dá para fazer ela. Então o House pegou elas com os ADM. Então eu vou comprar um pouquinho dele. Porque se eu for fazer o ritual para pegar essa sementinha. O servidor vai crachar. Então simplesmente não dá. Tá ligado? Então espera aí. Hears. 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 Caraca. Você está cheio de flecha cara. O que aconteceu? Teste biológicos. House. Necessito que você me venda aquela sementinha lá. Do Bloody Magic que não dá de conseguir. Hum. Que tem que pegar na dimensão que está banida né. Isso. É que está crachando o servidor. Oh House. Eu vou falar para você aqui. Eu vou te pagar aqui ó. Um real. Um real. Um real. Caraca. Mas quanto você precisa? Umas quatro ou cinco. Um real? Não então. Tem que ser um real cada uma. Tá. Dropa aí então. Vai. Ai. Cinco. Não. Eu vou fazer o seguinte. Como é uma dimensão muito treta. Muito difícil. Vai ser dois real cada um. É o preço. É pegar e largar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eita. Você mandou vinte. Mandei trinta. Trinta dos amigos. Mandou trinta velho. Agora sim. God. Porque ela teve uma parte do mod que eu fiquei perdido. E você me ajudou. Daí se não fosse você ia ficar mó tempo lendo um livrinho. Então eu estou pagando pelo conhecimento também. Boa. Eu te dei essa vermelhinha aí também. Que se precisar de algum item que precisar de colocar ela. Você já tem. Fechou. Valeu mano. Salvou demais mano. Valeu. Tamo junto. Pode dar uma espadada. Não cara. Pelo amor de Deus. Acabou de me matar. Tá bom. Tá bom. Pegamos as frutinhas aqui com o house. Agora é só colocar ela aqui. E esperar. Com isso. A gente vai conseguir a Wicked Blood Orb. E com a Wicked Blood Orb. A gente vem aqui. E grafita Large Bloodstone. E para quem não sabe. Se eu quebrar esse bloquinho aqui olha. Colocar um aqui. Outro aqui. Mais um aqui. Um aqui. O nosso altar. Vai evoluir para o Tier 4. Finalmente. E agora finalmente o nosso altar está completo. E com isso. A gente pode finalmente desencantar a nossa armadura. Para encantá-la novamente. Até chegar no nível máximo de vida. Atingindo a imortalidade do modpack. Mas esse episódio já está ficando gigantesco. Então vai ficar para o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. E é isso. Vejo vocês amanhã. Falou.